Oi, eu sou a Daniela Pacoro e estamos no Arco Entre Elas. Hoje nós estamos na primeira amostra de moda e estilo que está acontecendo aqui no restaurante Kumada Bistrô. Tem muitas mulheres talentosas aqui expondo seus produtos, moda, artesanato, maquiagem, enfim. A gente vai conversar com cada uma delas e conhecer o trabalho. Eu vou conversar agora com a Andréia Constantino, ela é artesã e está constante com peças maravilhosas. A gente vai conversar com ela e entender um pouco da proposta de trabalho dela, como é que, como tudo começou, Andréia. Bom, eu já dou aula e pinto cerâmica há 15 anos. Eu vim para Tibaia há 4 anos, montei um ateliê, comecei por aqui e comecei a dar aula, a fazer encomendas e a coisa foi crescendo aqui. Aí o ateliêzinho virou uma escola. E foi assim que começou. Eu hoje estou com muitas alunas. O ateliê cresceu, tem aula de modelagem também, tem aula de pintura em madeira. A gente está com uma gama legal aí de cursos, né? Andréia, você falou que dá cursos. Como é que a gente faz para encontrar o seu ateliê? Bom, o ateliê fica na Avenida Santana, número 2100, pertinho do Condomínio Flamboyant, que quem é de Atibaia conhece bem. O telefone é 4217-1067. E tem o celular também, se quiser, é o 98714-2617. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu vou conversar com a Elisa Manfredi, ela é uma das organizadoras desse evento, está com a coleção nova Leblonde. Conta para a gente um pouco da proposta, da sua proposta de trabalho, qual é o seu público, o alvo, o que as mulheres podem esperar da Leblonde, uma marca nova agora, Elisa Estilista, e vai apresentar para a gente a nova coleção. Então, o público da minha marca, assim, são mulheres que gostam de moda, que seguem tendências, são, assim, urbanas e cosmopolitas e chiques, né? Acima de tudo, a proposta é assim, é deixar a mulher chique, bem arrumada, bem vestida, né? Estilosa. Mostra para a gente alguma coisa. Então, a tendência da coleção, assim, de inverno, o tema da coleção foi coleção metrópole, né? Então, eu tentei dar uma cara, assim, bem urbana para a coleção. Então, a tendência de cores branca e preta, que é uma proposta, assim, muito forte agora para o inverno, né? Então, a gente tem aqui, tipo, palitozinho, né? Que a gente tem listras. E a gente tem uma pegada, assim, bem rock and roll também, tipo, como essa peça aqui do Beatles, né? Que a gente tem uma proposta, assim, meio rocker, né? Também. Então, e a gente também agrega muito o animal print, né? Que é uma tendência muito forte da coleção. Então, a gente traz o print de onça. Bom, várias tendências, assim, que eu busco, assim, tendências internacionais e trazer, assim, um pouquinho para a minha marca, né? Você tem um ateliê, né? Lá que você faz atendimento para o público, você vende direto para o público, você vende para a lojista. Como é que funciona o seu trabalho? Então, a gente é uma marca que atende... O foco principal é a venda atacado, né? Para a lojista. Então, o pessoal de toda a região, a gente pode agendar com a gente através do site, leblonde.com.br, que a gente faz uma visita até a loja da pessoa. E também a venda, assim, final para o pessoal que quer comprar uma peça, né? O pessoal que quer comprar varejo, também pode entrar em contato com a gente através de site ou redes sociais também, que a gente despacha para todo o Brasil. Obrigada, Elisa. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela nova coleção. A gente se vê entre elas. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Eu estou com a Laura Padovan, ela é consultora de beleza da Mary Kay, e vai falar um pouco da Mary Kay, sobre essa linha de maquiagem, e é sobre essa proposta de estar participando dessa amostra de moda e estilo. Oi, boa noite. Eu sou uma consultora de beleza Mary Kay, e eu queria falar um pouco sobre os nossos produtos. A Mary Kay está há 50 anos, existe nos Estados Unidos, e há 15 anos ela está aqui no Brasil. Eu entrei como consultora de Mary Kay apenas há três meses, mas eu conheço os produtos e uso há mais de dois anos. Então, assim, nada mais como a gente usar, experimentar, para saber como passar isso para os nossos clientes. Tanto que a Mary Kay, ela não tem uma loja específica, ela só trabalha com as consultoras, por isso mesmo, para poder estar dando um atendimento preferencial, especial para cada uma das mulheres, além dos homens também, que a gente tem uma linha de produtos para os masculinos. E a gente trabalha com produtos com cuidados da pele, onde fazemos demonstrações, com isso a pessoa já consegue sentir qual o produto melhor para a sua pele, além do produto das linhas de maquiagem. Obrigada, Laura, por participar. Eu estou com a Renata e com a Sandra Manfredi, elas são do acessório chaton, e vai falar para a gente sobre essa novidade, sobre como elas estão se sentindo em participar da mostra. E, Sandra, conta para a gente como que surgiu a Madame Chaton. A Madame Chaton serviu da ideia de complementar a marca de roupas da minha outra filha. Sempre estivemos envolvidas com a moda, em pesquisas, em idealizar a moda e vender moda, e aí surgiu, assim, meio que automaticamente, uma completando a outra, né? E aí a Renata entrou como sócia na marca também, e agora estamos bem animadas, já iniciando a coleção até de verão do ano que vem. Hoje estamos com a coleção de inverno, alto inverno também. Renata, você faz também, você participa na fabricação das peças? Como é que é? Faço. A gente tem um ateliê, e a gente produz todas as peças, e a gente pesquisa antes em sites internacionais, e depois a gente elabora com peças diferenciadas, com pedras, Wairovski, e tem um donzinho a mais. Tudo dentro das tendências, né? E por que esse nome, Madame Chaton? O Chaton é uma peça costumeira em bijuterias. Madame é para dar um pouquinho de glamour, né? Então, juntamos Madame com o Chaton. E aí foi um nome muito bem aceito, graças a Deus, e assim iniciou-se a marca. Sucesso para vocês. Parabéns. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Continue aqui no Atibaia TV e entre elas. Até a próxima.